Olá, eu sou a Sarah, estou acompanhando vocês na disciplina de Bancos de Dados de Engenharia da Computação da Univesp. Hoje nós vamos começar a trabalhar com SQL, que é uma linguagem de consulta. Nós teremos várias aulas sobre SQL e hoje nós vamos ver apenas alguns comandos que nós usamos nessa linguagem. Bom, novamente o nosso contexto está aqui, peço que vocês tenham esse contexto em mãos para acompanhar as aulas. Bom, SQL então é a linguagem de consulta realmente usada nos SGBDs comerciais. É uma linguagem de consulta comercial. O seu desenvolvimento se baseia nas linguagens de consulta formais, que nós já vimos nas outras aulas. Então, se vocês conseguiram uma compreensão boa da álgebra relacional, do cálculo relacional de tupla e de domínio, não haverá dificuldades em entender os comandos da linguagem SQL. A SQL permite, então, trabalhar com especificação de tabelas, com recuperação de informação e com especificação das restrições que nós precisamos implementar dentro do banco de dados para garantir a consistência dos nossos dados. Nós vamos trabalhar aqui na aula com SQL padrão. Esse SQL padrão vem de uma especificação de organizações ANSI e ISO e para que vocês depois exercitem isso no SGBD, vocês vão precisar, obviamente, consultar como é a implementação desses comandos nos SGBDs. Não diferencia muito do que nós vamos ver aqui, mas, eventualmente, há alguma diferença. Então, eu coloquei aqui alguns links que vocês podem já ir acessando para conhecer como os SGBDs que nós vamos trabalhar implementam a SQL, as operações da SQL e o volume de operações disponíveis que existem. Nós não veremos todos, nós veremos apenas alguns comandos aqui. É preciso estudar essas tecnologias para poder conhecer SQL em profundidade. Então, nós estudaremos comandos de definição de dados, que fazem parte da DDL, que é uma linguagem de definição de dados, e comandos de manipulação, que fazem parte da DML, que é a linguagem para manipular o conteúdo que está dentro das nossas relações, dentro das nossas tabelas. Veremos primeiro os comandos DDL, de criação, alteração e exclusão de objetos no nosso banco de dados. Bom, o primeiro comando é o comando Create. O comando Create, ele cria objetos nos SGBDs, para que nós possamos, então, dar início à implementação do nosso banco de dados. Existem vários objetos possíveis de serem criados nos SGBDs. Eu listei alguns deles aqui, mas nós agora vamos ver apenas a sintaxe do Create Domain e do Create Table. Bom, o primeiro deles, então, que nós vamos ver é o comando para criar domínio. O que significa criar domínio? Nós vamos especificar uma restrição em relação ao tipo do dado que eu posso colocar dentro de um atributo, dentro de uma relação. Então, aqui tem dois exemplos. O primeiro dele diz o seguinte, cria um domínio e você dá um nome para ele. Então, as palavras Create Domain, elas são reservadas da linguagem, estão aqui destacadas. Tipo ID é o nome do domínio que você está criando, é o nome do objeto que você está criando. Então, você cria o tipo ID como carácter 4. Ou seja, eu posso colocar dentro dos atributos definidos, sob esse tipo que eu estou criando, apenas 4 caracteres. O segundo exemplo de criação de domínio é, estou criando um domínio como inteiro, então valores inteiros podem entrar nessas variáveis, mas uma checagem será feita. Essa checagem está especificada dentro do comando Check. E é uma checagem que vai verificar se o valor lá no atributo, que é do tipo denum, que eu estou criando agora, é maior do que 0 e menor do que 21. Se for, o SGBD permitirá que esse valor seja cadastrado. Se não for, o SGBD não vai permitir. Agora nós temos a criação das tabelas. Nós vamos usar muito o comando de criação de tabelas. Então, nós vamos fazer um Create Table, colocar o nome da tabela que nós queremos, especificar os atributos dela e as restrições. Aqui nós temos, então, o exemplo da criação da tabela funcionário, em cima do nosso esquema. Todos os atributos estão colocados aqui. Para cada atributo, nós temos os tipos que nós queremos que eles obedeçam, ou seja, os valores vão ter que estar dentro desses domínios. Existem muitos tipos em SQL, é preciso ver na documentação dos SGBDs. E nós estamos já colocando uma restrição para alguns atributos, que é a restrição de NOT NULL. Significa que, por exemplo, o atributo nome, ele não pode receber o valor nulo. Nós estamos já deixando especificado aqui no Create Table, de forma que o SGBD possa sempre fazer essa verificação. Se o valor que está sendo colocado naquele atributo é nulo ou não, permitindo apenas quando não for nulo. Quando eu não tenho NOT NULL, então, não há problema em inserir valor nulos, ou há uma restrição já especificada que vai impedir isso. Por exemplo, tem mais uma restrição aqui, chave primária, primariqui. E eu estou dizendo que o atributo idente é chave primária, o que significa que não pode receber nulo. Mesmo eu não especificando lá no atributo idente, ao colocá-lo como chave primária, ele não pode receber o valor nulo. Então, nós temos aqui o nome do objeto, que é uma relação ou uma tabela, visto que está no Create Table. Temos os tipos, que são restrições de domínio. Temos as restrições para valores nulos. E temos a restrição de chave para a chave primária que nós especificamos para essa tabela. Bom, agora eu pergunto para vocês. Se vocês olharem lá nas nossas aulas de modelagem, vocês vão lembrar que existiam chaves estrangeiras na tabela funcionário. E os atributos estão criados aqui, mas eu ainda não especifiquei a restrição que diz para o SGBD que sup, idente e dê número são chaves estrangeiras. Podemos especificar isso no comando Create Table mesmo. Então, eu vou colocar chave estrangeira, dizer qual é o atributo que eu quero que seja chave estrangeira nesta tabela e dizer aqui na referência a qual atributo a chave estrangeira está se referindo. Então, precisa revisar um pouquinho modelagem para poder entender exatamente o que está acontecendo aqui. Então, a chave estrangeira sup, idente, referencia o atributo idente da própria tabela funcionário. E eu tenho aqui a chave estrangeira de número que referencia o atributo número da tabela departamento. Bom, nós temos aqui uma coisa interessante a perceber. Olha só, o atributo de número, que é a chave estrangeira em relação a departamento, é NOT NULL. Isso significa que ele não pode receber o valor nulo. Então, ele tem que receber um valor. Mas a chave estrangeira exige que o valor que ele receba aqui nesta tabela seja um valor já cadastrado lá em departamento. E com essa implementação de chave estrangeira e o NOT NULL para o atributo, nós estamos implementando um relacionamento do tipo participação total, que nós estudamos nas aulas de modelagem. Bom, mas aí eu pergunto, a tabela departamento que está sendo referenciada na criação da tabela funcionário, já foi criada? Se ela já foi criada, não haverá problema. Mas se ela ainda não foi criada, quando o SGBD tentar criar essa restrição, ele vai perceber. Ué, mas eu preciso da tabela departamentos. Onde ela está? Não está criada. Então, nós temos que implementar isso aqui de uma outra maneira. Aqui nós temos o comando alter table. Esse é o comando que vai nos permitir resolver o problema do slide anterior. Eu vou usar esse comando para alterar as especificações dos objetos que já foram criados. Então, eu vou fazer um alter table na tabela funcionário da seguinte maneira. Criamos a tabela funcionário, mas não criamos a restrição de chave estrangeira. Criamos a tabela departamento. E depois da tabela departamento criada, é que eu vou poder, então, alterar a definição da tabela funcionário para criar uma restrição para ela de chave estrangeira que faz referência à tabela departamento, que já está criada. E aí nós não vamos ter o problema que nós tínhamos mencionado no slide anterior. Outros exemplos para o alter table. Então, eu posso alterar um atributo de uma definição de tabela. Então, eu tenho funcionário criado, tenho atributo supidente lá, e eu quero alterar alguma coisa em relação a esse atributo. Eu quero alterar, nesse caso, a especificação do valor default. Então, eu tenho aqui alter table funcionário, altere esse atributo, determinando que o valor default seja agora um 163. O que significa um valor default? Significa que se ninguém cadastrar um valor em uma determinada dupla de funcionário, automaticamente o SGBD coloca o valor default. Então, eu posso fazer várias coisas para alterar a definição dos objetos que eu estou criando no banco de dados. Aqui são alguns exemplos. O que eu quero destacar aqui? Uma alteração que exclui, drop é para excluir. Então, essa alteração em funcionário exclui o campo endereço. Essa aqui também, alteração em funcionário exclui o campo endereço. Mas tem uma outra especificação junto, que é cascata e restrito. O que significa isso? Quando eu uso cascata, significa que essa alteração vai se propagar para todos os outros objetos que dependam daquele que está sendo alterado. Então, se eu apagar o atributo endereço e tem outros objetos no banco de dados que dependem desse atributo, esta exclusão vai se propagar para todos eles. E o restrito diz o seguinte, você quer apagar esse atributo, mas existem outros objetos que referenciam esse atributo. Então, você não pode apagá-lo. O próprio SGBD vai cuidar disso. Ele verifica se existe alguém que depende desse atributo. Se não existir, ele permite a exclusão. Se existir, como você especificou restrito, ele não vai permitir essa exclusão e vai dar uma mensagem que vai explicar o porquê ele não está permitindo. E o comando drop está aqui especificado como um comando separado do alter, um comando só de exclusão. Eu posso deletar a tabela funcionário e posso especificar a cascata ou restrito. Eu posso deletar qualquer objeto que eu tenha criado e dado um nome para especificá-lo. Então, se eu criei com create, eu posso excluir com o drop. Bom, e agora nós vamos ver alguns comandos de DML. O insert, o update e o delete. O insert insere valores dentro de uma tabela já criada pelo create. O update altera um valor dentro da tabela que já foi criada. E a exclusão, o delete, vai deletar um valor dentro da tabela criada. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Comando insert, eu posso inserir tuplas em uma tabela. Então, eu vou dizer qual a tabela que eu quero trabalhar. Inserte int nesta tabela e especificar os valores que eu quero que sejam inseridos na tabela. Notem que eu vou especificar esses valores em uma determinada ordem e eles vão ser inseridos nesta ordem na tabela. O que significa que se eu não souber a ordem dos atributos na tabela, eu não consigo especificar a ordem aqui corretamente. E se eu troco, eu posso estar causando um problema de consistência nos dados e se na troca houver um problema de domínio, o SGBD vai reportar um erro dizendo que estou tentando inserir um valor que não é válido para um determinado atributo. Então, eu posso inserir a tupla completa. Uma outra forma de fazer inserção é, eu especifico quais são os atributos daquela tabela para os quais eu tenho um valor e vou colocar esse valor numa dupla e digo quais são esses valores. Nesse caso, o que vai acontecer com os atributos que eu não especifiquei aqui? Bom, se eles puderem receber valores nulos, eles receberão valores nulos. Se eles tiverem um valor default especificado, eles receberão os valores default. Mas a tupla vai ser sempre, sempre completa. A inserção é da tupla completa na tabela. Bom, aqui nós temos um exemplo, estou adiantando esse exemplo, mas nós vamos ter que recuperá-lo mais para frente, depois estudar mais alguns conceitos. Eu posso inserir em uma tabela alguns atributos, ou seja, colocar valores, desculpe, eu posso inserir alguns valores, colocar esses valores nos atributos, sendo que esses valores, eles não são explicitamente especificados na consulta. Eles, na realidade, vêm de uma outra consulta que extrai esses valores de outras tabelas para organizar e colocar aqui. Então, nós temos aqui esse select from group by, precisa completar isso ainda, mas é uma consulta que vai recuperar informações do banco de dados para criar as tuplas que serão inseridas ali pelo insert into. Bom, agora o nosso comando de alteração de valores, ou atualização de valores. Eu tenho aqui um update, que é o comando que permite modificar os valores. O update, ele tem o set, que diz quais são os novos valores que precisam ser colocados naquela tupla daquela tabela, e uma cláusula where, que é uma cláusula de condição. Então, aqui eu posso especificar condições que vão me dizer quais são as tuplas que estão aptas a receber os novos valores que eu quero inserir. Então, eu tenho, altere a tabela projeto, colocando no atributo localização o valor Minas Gerais, no atributo denúmero o valor 5, mas em quais tuplas? Naquelas tuplas, onde o número do projeto é igual a 1. Então, apenas tuplas que possuem número de projeto igual a 1, receberão esses novos valores. E aqui, nós temos a mesma questão que nós teremos que retornar depois de ver algumas outras operações em SQL. Eu tenho alteração de funcionário, essa alteração vai substituir o valor do salário pelo salário vezes 1,1, estou aumentando um pouquinho o salário, para quais tuplas de funcionário? Aquelas onde o denúmero atende a uma condição que nós ainda veremos como trabalhar com ela. E aqui, nós temos o comando de exclusão de valores. Então, nós vamos excluir alguns valores das nossas tabelas. Se eu coloco delete from funcionário, apenas isso, eu estou apagando todas as tuplas que tem dentro da tabela funcionário. Se eu colocar uma condição no comando where, eu tenho aqui que eu vou excluir a tabela funcionário apenas aquela tupla que o identificador é igual a 1,1,6,7. É uma condição que a tupla tem que satisfazer para que o SGBD possa excluí-la. E aqui a mesma coisa, mas eu tenho o nome igual a Caio como sendo a condição. Vejam que essa expressão em SQL do meio, ela remove apenas uma tupla na nossa empresa. Porque nós sabemos que o identificador em funcionário é chave primária e não pode repetir os valores. Então, só existe uma tupla com o valor 1,1,6,7. E essa tupla será excluída. Também no comando de exclusão, podemos ter as condições implementadas a partir de uma consulta em SQL, que significa que eu vou recuperar alguns valores para poder verificar se o denúmero está em, está dentro desse conjunto de valores. Nós também vamos retomar isso depois de estudar essas consultas de recuperação de informação. Bom, com isso, nós finalizamos a nossa primeira aula de SQL, onde nós vimos alguns comandos de DDL e alguns comandos de DML. São apenas alguns exemplos dentro de uma infinidade de possibilidades que temos implementadas dentro das tecnologias. Cabe agora a cada um pesquisar um pouco e exercitar isso dentro de uma tecnologia. Cabe agora a cada um pesquisar um pouco e exercitar isso dentro de uma tecnologia. Cabe agora a cada um pesquisar um pouco e exercitar isso dentro de uma tecnologia. E aí Obrigado.